Se você quer carro em estado de zero, aqui na Romer tem, não tem um, não tem dois, não tem três, tem muito, não tem Valmir. Tem muita qualidade, Monica, porque os veículos da Romer são veículos revisados e veículos até um ano de garantia em território nacional. Esse Astra? Olha aí, é um Astra 2001 1.8 por apenas 20.800 reais. Olha esse carro em estado de zero quilômetro. Forma de pagamento? E tem várias opções nessa faixa de preço. Legal. 20% de entrada, a Romer tá facilitando em três vezes e ainda a garantia da menor taxa de São Paulo. Se achar taxa menor? Não vai achar, mas se achar, a Romer vai cobrir. Muito legal. E olha, pode vir pra cá na Barra Funda. Marquei São Vicente 1930 junto com o viador do Pompeia e o telefone 6911 6777. Se não encontrar aquele, tem outras opções nesse preço na Romer. É isso aí, Romer Multimarcas na Barra Funda.